Na medida da minha emoção, é um vídeo de uma festa de São João, na cidade Mãe do Rio, no Pará, que está chamando a atenção na internet. Conte aí os detalhes. Vamos lá. Janaí, cidade, vamos então localizar. Cidade chama-se Mãe do Rio, é que eu vou fazer igual o Chechão. Vamos localizar a cidade. É uma cidade do interior do Pará, zona rural, ela tem 27 mil habitantes, uma cidade muito pobre. Para se ter uma ideia, 50% da população vive com meio salário mínimo, 500 reais. Então, muito pobre e ela tem uma escola na zona rural, quer dizer, ainda na área mais pobre, que tem 30 alunos. 30 alunos, essa escola é uma escola muito pequena, muito bem cuidadinha. E essa professora chegou lá, a Janaína, entrou lá em 2017. E essa escola, ela viu que tinha alunos e um garoto que não era aluno, porque não tinha nome, ele era o Mudinho. Ah, meu Deus. O Mudinho. Era o Mudinho, o Mudinho para cá, o Mudinho para lá. É uma escola inclusiva? Lógico que não. O que é escola inclusiva? Em que você há um treinamento para você lidar com especiais. E ela entrou lá e falou assim, gente, a gente não pode ter um menino de 9 anos, que é o Mudinho, que nem nome as pessoas sabem dele. O Mudinho não queria ir para a escola de jeito nenhum. Chorava para ir para a escola. Ele é órfão, não tem mãe e era o pai que levava ele, porque o pai precisava trabalhar. Precisava trabalhar. E deixava ele na escola e o Mudinho... Não quebra galho da criança. Sim, então ela falou assim, primeiro temos que dar um nome, como eu vou dar um nome para essa criança? Eu vou aprender Libras. Então ela pegou na internet e por conta própria, como autodidata, começou a ensinar e ele deixa de ser Mudinho e vira o Ezequiel. É o primeiro passo da dignidade humana. Então passou a ser o Ezequiel de 9 anos. E aí ela começa a fazer... Ela ensina Libras para ele? Sim, ensina Libras para ele, mas eu conversei com ela hoje e falei, como é que está o seu conhecimento? Ela falou, muito básico. Você imagina uma pessoa estudando pela internet, em Mãe do Rio, que ela falou, a internet aqui é péssima. Eu estudando Libras aqui em Mãe do Rio. Então ela primeiro precisa dessa ajuda, porque fez por conta própria. Então ela, falou assim, o garoto então começou a interagir e começou a ter vontade de ir para a escola. Quando ele vira Ezequiel, deixa de ser o Mudinho, vira o Ezequiel e a professora ensina Libras para ele em cima. Aí ela faz uma festa junina e ela faz uma festa junina em Libras. É a primeira vez que o Ezequiel participa... Cara, é a primeira vez que o Ezequiel participa de uma festa da escola, junto com as crianças. Ela está ali ensinando Libras. O pai do garoto vai aos prantos para a escola, dizendo que pela primeira vez o garoto tem vontade de estudar, de conhecer essa professora. Na quinta-feira vai ter um arraial lá em Mãe do Rio, no Pará. E ele vai dançar também junto com os colegas, porque agora ele não é o Mudinho, agora ele é o Ezequiel. Vai dançar com a professora, olha a alegria dele. A alegria dele, gente. A alegria dele. Bom, a situação médica do Ezequiel, ninguém sabe por quê, porque ele não tem dinheiro para ir para Belém. Belém fica quatro horas dessa cidade. A professora acredita que com o aparelho auditivo, ele possa inclusive superar, não se sabe, mas ele precisa de um exame. É isso. Para saber das necessidades. Então está aí o Ezequiel, essa história quem descobriu ali nas redes sociais foi o Rafael Nascimento, repórter, jornalista Rafael Nascimento. Então está aí a dança do Ezequiel, o garoto que ganhou dignidade, ganhou nome e aprendeu Libras, ficou uma professora lá no interior de Mãe do Rio, no Pará. Não se conformou em ser professora ali de um depósito, de um mudinho, que era como estava acontecendo. Parabéns aí para a Janaína. Maria Janaína Gomes, vamos guardar esse nome. Parabéns. O que é isso? Ah, vou chorar. Quando eu falei com a professora, engasguei. A emoção dela falando assim, de como ela começou em 2017, ela não se conformando com o garoto ali, era assim, isolado de todo mundo, ninguém interagia com ele, era até um motivo de... É, mudinho, né? É isso, né? Que acontece. Ah, encantador, né? Oi, Ezequiel. Olha, é... Agaizando.